Boa tarde, deputado Tercílio, nosso presidente, aos deputados e as deputadas aqui presentes, público que acompanha. Ontem tivemos aqui a audiência sobre o projeto de lei 3453-2008, que trata de parcerias públicos-privadas, fundos de investimento em infraestrutura e concessões públicas. Uma audiência importante para a gente poder debater o tema e ver o que pensa o governo, o que pensam os membros e a pluralidade de pensamento envolvida nesse debate. De várias falas iniciais, vi muita preocupação para falar que existe um ambiente de insegurança jurídica com as empresas para elas investirem em PPP, sobre que é necessário ter aumento das garantias financeiras para as empresas poderem investirem na PPP, que precisamos aprimorar e criar um marco regulatório, que precisamos aumentar o limite de 5% de gasto com receita corrente líquida para a PPP e que precisamos destravar a infraestrutura do país. Como se a PPP fosse a única e milagrosa solução para a economia brasileira e paranaense. Não que seja contra totalmente esse tipo de parceria, mas tenho várias restrições à mesma. A primeira delas é como colocar como caminho único e santo para se fazer uma melhoria do Estado. As falas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi clara, o único caminho para a economia brasileira são as PPPs, junto com a reforma da Previdência, reforma administrativa e reforma tributária. Na sua fala, sempre os números e a preocupação com o PIB, que o PIB brasileiro precisa aumentar, que o PIB brasileiro precisa crescer. O nosso governador também fez fala, e na sua fala disse que quer fazer do Paraná um Estado que seja a grande locomotiva das PPPs para todo o Brasil. Também falou que o Estado não deve fazer tudo que tem que ser repartido o seu papel. Falou também da redução do serviço público. E disse que vai colocar aeroportos, rodovias na Bovespa. Assim como já fez com a Sanepar, indiretamente, quando ela julga o valor e impõe o valor da sua tarifa de água. Ou seja, o Estado não deve fazer tudo. Será que a gente tem que terceirizar para a Bovespa a gestão do Estado paranaense? Será que caminhos estratégicos assim não devem ser discutidos antes com a população e com essa casa? Uma decisão importante desse tamanho. O secretário de planejamento, aqui, nesse lugar que estou ocupando, falou da importância das PPPs. E usou um exemplo, uma frase solta, no tocante armazenamento de veículos, que foi um dos temas apresentados de manhã nas PPPs. Precisamos fazer mais blitz para prender o maior número possível de veículos para rentabilizar o sistema. Ou seja, pouco importa. Pouco importa se esteja certo ou errado. O importante é arrecadar mais e transferir para o setor privado. Parece que o papel do Estado, aqui no Paraná, está virando o contrário. Que ao invés de arrecadar, trazer para si e repartir, fazer distribuição de renda e corrigir as mazelas do capital, quer que entregue essa participação e esse recolhimento somente para o capital privado. O que precisamos entender é que o Estado não pode ser governado analisando somente o PIB. O PIB, tão indecentemente usado na mídia e nas outras previsões de consultores, merece ser colocado no seu devido local. O PIB tem um papel coadjuvante na nossa vida. A economia é apenas um meio na nossa vida. O nosso avanço para a vida melhor é o que deve ser medido. Isso é a frase de um grande economista chamado Ladislau Dauber. que trabalha que o indicador é apenas uma mediação entre a teoria e a evidência da realidade. E que o PIB é somente um fluxo de riqueza puramente comercial e monetário. E que o crescimento é a progressão do PIB. O PIB não mede o bem-estar. O PIB não representa o desenvolvimento. E o PIB não contabiliza a precarização da natureza. Vou dar um exemplo para vocês. Quanto mais esse petróleo extrai, mais o PIB aumenta. Em contrapartida, mais o meio ambiente fica prejudicado, poluído. E esse petróleo é finito. Ou seja, o PIB não calcula a depreciação do estoque diminuto de petróleo. E um estado como o Paraná não pode ser governado por uma visão PIBista. Que só o aumento da economia e a melhoria do PIB vai fazer com que os paranaenses melhorem de vida. É esse o debate que tem que ser feito. A gente precisa enxergar para o além do econômico. As pessoas têm vida, estão no social. O meio ambiente, a sustentabilidade, tem que ser respeitado nesse projeto. O lazer, o emocional e o bicíclico tem que ser considerado no plano de desenvolvimento econômico. Não transferir somente para o setor privado. Parece que estamos falando da sessão de ontem de um Paraná liquida. Onde vamos ter PPP para tudo. Hoje vamos conversar com a PPP, com o Pátio do Detran, com os serviços de governo na Central do Cidadão, antigo Poupa Tempo, e também com relação aos presídios. E quanto aos presídios, a gente tem que ter claro. Segurança pública é dever do Estado. Terceirizar serviços e gestão de presídio não dá certo. Teorias dizem que Pablo Escobar saía do presídio porque era um dos donos da empresa que trocava o próprio presídio. Segurança pública é na mão das polícias, das forças, legitimadas por concurso e que são responsáveis, junto com a gente penitenciária, dessa gestão. Não dá para admitir a terceirização de um serviço tão importante. Creio que, às vezes, o papel do Estado não está sendo compreendido no caso paranaense. Engels falava, em seu livro, da origem, família, da propriedade privada e do Estado, que o Estado nasce para fazer as coisas que individualmente não conseguimos fazer. E da necessidade coletiva vem o Estado. Isso significa que o Estado tem que resolver muitas coisas, sim, e que, embora o governo atual entenda que segurança pública, pois presídio é segurança pública, possa passar para a iniciativa privada, é um modo errôneo de interpretação. Está vendo? Só cifras. Não está pensando nas pessoas envolvidas, na força de segurança envolvida, nas famílias envolvidas e no perigo que é isso para a população. Temos que entender. Às vezes, me parece que o governador nosso virou um CEO de uma empresa e não governador do Estado. Parece para mim também que, às vezes, se esqueceu que foi eleito para cuidar do Estado e não terceirizar o cuidado ao Estado a terceiros, como está sendo feito. Eu sei que o meu partido, quando esteve no governo, fez algumas PPPs. E entendo que algumas são necessárias. Mas usar essa visão numérica para pensar o Estado do Paraná faz essa casa ter responsabilidade de entender que não é o nosso caminho. O Paraná é vanguarda econômica, o Paraná é vanguarda de desenvolvimento, justamente porque essa visão nunca foi feita aqui. Parece que estamos num momento tardio de entendimento. Parece que o modelo usado por Hegel ou por Chattern está sendo usado agora no Paraná. Paraná, o Brasil sempre foi tardio em algumas coisas, assim como na sua industrialização. Mas essa vanguarda errônea de modelo de gestão puramente privado sobre o público já foi provado em outros países que não deu certo. E aqui o Paraná não pode ser o case nesse sentido. Falam que temos a melhor expertise nas PPPs. Pode ser a expertise jurídica, pode ser ela no papel. PPP e concessão no Paraná tem restrição. Uma concessão que a gente viu que não serviu e não pode ser usada é a do pedágio. Paraná tem o pior sistema de pedágio do mundo e mais caro. Esse modelo não deve se repetir para lugar nenhum. Temos que ter cuidado ao falar das benesses que pode ser essa PPP e de como o Paraná é vanguarda nesse sentido. Não somos. Talvez juridicamente nossa lei seja boa para fazer a PPP. Mas os sucessos não são tão grandes assim. Portanto, cabe aqui o nosso esforço, nossa atenção em se preocupar com o que pode sinalizar. Mas não posso negar que o debate é importante, é inteiramente dispensável para a gente compreender o que está acontecendo. Se ontem eu tinha dúvida, hoje, graças ao debate, tenho certeza de qual a visão que o governo vai se posicionar nas relações às PPP. Acho que tem que ser estudado e discutido melhor aqui por todos os parlamentares e feito audiências no interior do Estado para ouvir a opinião da população sobre a sessão de serviço de inteira responsabilidade do Estado que é alguns deles. fazer com isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto